Bem pessoal, se falou muito e gerou muito medo a questão da vacina do RNA e muita gente questionando se era possível essa vacina gerar algum problema no feto, né? Isso durante muito tempo, eu fiz muito vídeo aqui falando que não havia evidência, não havia nenhum sinal que levasse a crer que isso ia acontecer, que ia causar alguma mutação e tudo, né? Mas mesmo assim os pesquisadores, né, que de um modo geral eles têm que estar atentos a qualquer perspectiva, a qualquer mudança, eles vão confirmando essas evidências, né? E o que fizeram? Eu achei um trabalho bem interessante, mais de 430 mulheres que tiveram filho em Nova York, eles estudaram a placenta porque a grande fator de comunicação entre o feto e o bebê é a placenta. Então se tivesse algum tipo de passagem, algum tipo de possível prejuízo, poderia ter alteração na placenta. Além disso, avaliando o peso do bebê, comorbidades, doença, comparando mulheres que se vacinaram com mulheres que não se vacinaram, né? E eu achei bem curioso, porque nesse trabalho ele mostra, né, que análise da placenta não mostrou nenhuma normalidade, nenhuma modificação, nenhuma alteração que gerasse qualquer tipo de preocupação. Além disso, analisando também os fetos, né, quanto a peso, vários fatores também não teve nenhum diferença entre esses dois grupos, né? Então, o que eu falo pra vocês, toda vez que se fala em pesquisa, em ciência e tal, tem que fazer uma lógica pra continuar a investigação, mas muitas vezes os questionamentos são muito fortes e o cientista vai atrás. Não havia plausibilidade ou lógica biológica pra imaginar que essa vacina, ou do RNA, né, fosse causar qualquer tipo de alteração no bebê. Mas, obviamente, né, tem processo inflamatório, eu fiz vídeo aqui pra vocês falando isso, né, que, sem dúvida nenhuma, você toma a vacina, né, seu corpo todo reage pra defender e tal, e o fato de uma mulher grávida, o corpo dela tá todo modificado, né, seria possível, né, levantarem algum tipo de questionamento, apesar de não ter uma plausibilidade tão grande, né? E aqui eu recebi muito comentário por isso, até por isso que eu tô trazendo isso. A mulher, ah, minha amiga tomou a vacina e teve um aborto, ah, é difícil você saber, né, o que é verdade, o que é história, né, muitas vezes eu fiz vídeo aqui falando também, né, existem fatores que são coincidentes, né, então é possível que alguém tenha algum outro problema e tomar vacina, se todo mundo tomou vacina, a doença vai continuar acontecendo, né, mas pra você metodificar, você levantar a hipótese, fazer, às vezes tem que fazer como esse, né, olhar, analisar, então analisou placenta, 400 e poucos, compararam, né, sem nenhuma modificação, tá bom? Mais uma informação pra vocês ficarem tranquilos com a vacinação e tomar reforço. Muita gente, às vezes, coloca nos comentários assim, ah, Júlio, já tô com as suas doses, mas agora tô grávida, então não quero tomar pra não prejudicar meu bebê. Não tem nenhuma evidência que vai causar um prejuízo. Então, o que causa prejuízo, o que causa morte, o que causa parto prematuro é sim ter covid. E como você evita ter covid, né, máscara, ambiente fechado, evitar contato com pessoas sintomáticos e também tomando a vacina. Então, mesmo grávida, na verdade, grávida é um grupo de risco que mais precisa, junto com o idoso e os outros, né, por isso que morreu tanta grávida aqui com covid. Espero que tenha ajudado, abraço.